Jesus Cristo subiu, mas ele voltará para buscar os seus E com ele morar, ó que dia glorioso e de gozo será Quando o céu se abri, todos anjos irão suas trombetas tocar Com quem farei a face de Jesus, suas mãos feridas pela morte na cruz Eu subirei ao encontro do Senhor E nunca mais serei pecador As potências dos céus, todas se abalarão O sol se escurecerá e a lua também Porém tudo nos mostra que Cristo já vem Os céus e as terras passarão, mas as minhas palavras não vão de passar Contemplarei a face de Jesus Suas mãos feridas pela morte na cruz Eu subirei ao encontro do Senhor E nunca mais serei pecador Contemplarei a face de Jesus Contemplarei a face de Jesus Suas mãos feridas pela morte na cruz Eu subirei ao encontro do Senhor Eu subirei ao encontro do Senhor E nunca mais serei pecador Eu subirei ao encontro do Senhor Eu subirei ao encontro do Senhor Amém.